Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como temporizar o desligamento de uma lâmpada com tensão em 127V pelo controle remoto usando aqui esse relé temporizador com retardo na energização, mais o interruptor que é acionado pelo controle remoto. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês de uma forma rápida, de uma forma bem simples. O interruptor, como vocês podem ver, ele vem com cinco fios de ligação, sendo dois fios pretos, um fio vermelho, fio amarelo e fio branco. Seguindo o esquema de ligação que vem no próprio corpo do interruptor, a alimentação dele é feita através desse fio preto aqui, mais o fio vermelho. Lembrando que ele pode ser alimentado tanto em 127V como em 220V. Já o outro fio preto, ele é ligado direto a um dos lados da carga e esses dois fios aqui, branco e amarelo, são os fios onde nós ligamos ao outro lado da mesma carga. Usando esses dois fios, nós podemos ligar e desligar cargas individuais pelo controle remoto. Já o relé temporizador, a alimentação dele é feita aqui através do borne A1 e borne A2. E os contatos de comando são esses contatos aqui, borne 15, que é o contato comum, e na parte inferior nós temos o borne 18, que é o contato normalmente aberto, e borne 16, sendo aí o contato normalmente fechado. Para a ligação da lâmpada, nós vamos usar o borne 15, que é o contato comum, e borne 16, contato normalmente fechado. Como a ligação que a gente vai fazer vai ser em tensão de 127V, então nós vamos pegar a fase e o neutro da rede, sendo que a fase nós vamos ligar direto no fio vermelho, e o neutro vamos ligar nesse fio preto aqui do interruptor. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos a fase da rede, fio vermelho, e ligamos direto ao fio vermelho do interruptor. Já o neutro da rede, fio azul, nós ligamos direto a esse fio preto aqui do mesmo interruptor. Nesse exemplo aqui, nós vamos pegar esse outro fio preto aqui, que sai também do interruptor, e vamos ligar direto no neutro, aonde nós ligamos aqui o outro fio do mesmo interruptor. Esse mesmo neutro, nós podemos ligar direto ao borne A2 aqui do relé temporizador, e já levar ele até a lâmpada, aonde nós podemos ligar também a um dos lados do receptáculo aqui da mesma lâmpada. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, ligamos o outro fio preto do interruptor junto com o neutro, depois pegamos esse mesmo neutro e ligamos direto ao borne A2 do relé temporizador. Percebe que esse mesmo neutro que foi ligado ao borne A2 do relé, nós ligamos ele também a um dos lados do receptáculo da lâmpada. Feito isso agora, nós vamos pegar o fio branco, que está saindo também aqui do mesmo interruptor, Então, esse fio branco, nós vamos ligar ele direto ao borne A1 do relé temporizador. Desse mesmo borne A1 do relé temporizador, nós vamos derivar um fio para o borne 15, que é o contato comum do mesmo relé temporizador, sendo esse borne aqui. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o fio branco do interruptor, ligamos direto ao borne A1 do relé, percebe que desse mesmo borne A1 do relé, nós derivamos aqui esse fio para o borne 15, que é o contato comum, contato de comando do mesmo relé. Feito isso agora, nós vamos pegar o outro fio do receptáculo e ligar ele direto ao borne 16, que é o contato normalmente fechado, contato de comando do relé temporizador. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui do borne 16 do relé temporizador, que é o contato normalmente fechado, nós saímos com esse fio e ligamos direto ao outro lado do receptáculo ou soquete da lâmpada. Vamos agora já isolar esses fios com fita isolante, depois ligar o disjuntor do circuito para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos esses fios com fita isolante e ligamos o disjuntor do circuito. Já esse fio branco sobrando aqui, ele é a antena do interruptor e o fio amarelo, ele serve para a gente acionar uma outra carga individual. Agora, nesse exemplo aqui, nós regulamos o relé temporizador para 10 segundos, ou seja, quando nós pressionarmos o botão do controle remoto, o relé vai manter a lâmpada ligada por aproximadamente 10 segundos, depois vai desligar a mesma lâmpada em automático. Primeiro, a gente vai ligar e desligar a lâmpada pelo controle remoto. Agora, nós vamos ligar a mesma lâmpada pelo controle remoto e deixar que ela seja desligada em automático através do relé temporizador. Percebe que o relé temporizador, ele conta o tempo programado, contado, passado esse tempo, ele já desliga a mesma lâmpada em automático. Como eu disse, a regulagem do relé aqui, ela está apenas para 10 segundos, mas caso você precise que a sua lâmpada fique ligada por mais tempo, basta aumentar esse tempo através do potenciômetro que fica aí na parte superior do temporizador. É mais um vídeo rápido. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações, mais automações de lâmpadas, de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.